Eu vou fingir que não te quero mais Eu vou mentir, dizendo que eu não te amo mais Eu vou mentir, eu vou mentir, porque eu não vou correr atrás de ninguém Se tu não queres, também não vou ser eu a te querer Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Se tu não queres, também não vou ser eu a te ligar Se tu não queres, também não vou ser eu Se tu não queres, também não vou ser eu Chega de palhaçadas, nós não estamos num circo Pra te bateres com as tuas amigas, pra isso que eu sirvo E eu até nem me importo que tenhas outro alguém Eu só não acho bem o jogo que fazes só para mostrares que me tens Eu vou fingir que não te quero mais Eu vou mentir, dizendo que eu não te amo mais Eu vou mentir, eu vou mentir, porque eu não vou correr atrás de ninguém Se tu não queres, também não vou ser eu a te querer Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Se tu não queres, também não vou ser eu a te ligar Se tu não queres, também não vou ser eu Se tu não queres